A Parajumps aconteceu em Londrina no mês de junho. O Cláudio concorreu na categoria F54. Foi ouro no lançamento de disco, prata no arremesso de peso e bronze no lançamento de dardo. Ótimos resultados para quem começou a treinar como paratleta a um mano. Foi bom, né? Dessa vez, esse ano foi melhor do que o ano passado, né? E dessa vez eu tive as três medalhas, como eu tinha falado na outra entrevista, que a gente estava treinando para a medalha de ouro. Consegui uma, né? Já é um caminho. E consegui a prata também e a bronze. Nas três modalidades que eu pratico aqui e participo no Parajumps, eu ganhei as três medalhas. Então, para mim está sendo muito ótimo, muito gratificante, né? E é isso aí, a gente está treinando para cada vez melhorar mais. Cumpriu o prometido, então. Falou que ia trazer a medalha de ouro para a Rolande e realmente trouxe, né? É, uma já conquistamos, né? A nossa ideia é realmente um dia conseguir as três. Mas já daqui a um dia a gente consegue, com certeza. Cláudio perdeu os movimentos do tronco e das pernas após sofrer um acidente. No esporte, ele encontrou um motivo para recomeçar. A gente tem que ter o foco na vida, porque do acidente é a vida que segue, né? Então, eu me espelhei nisso aí, graças ao treinador Adriano também, que me incentivou muito no começo, né? E hoje nós estamos dando sequência nisso aí, né? O Adriano foi o primeiro meu treinador, né? Agora o treinador meu é o Lucas, né? E a gente está treinando e aí está aí, a vitória está vindo, né? Foi no dia a dia da academia que o Adriano conheceu a história do Cláudio. Dessa amizade, surgiu a ideia de se tornar atleta. A evolução do Cláudio e os seus resultados dão orgulho para o preparador. É um grande exemplo aí, né? Para a sociedade, né? O Cláudio como deficiente físico, né? Está podendo proporcionar essa experiência, né? Para ele mesmo. E hoje, além de contar sobre as competições do Cláudio, nós viemos aqui acompanhar os seus treinamentos. Aqui não falta força, garra e determinação. Quem orienta o Cláudio nos treinos é o Lucas. Ele conta que para atender a necessidade do Cláudio, foram necessárias algumas adaptações. A adaptação é... a gente teve que comprar alguns cintos para estar travando ele em alguns aparelhos, né? Para dar uma mobilidade maior para ele. A cadeira, em especial, para ele fazer o arremesso, que está dentro da norma, mas a gente precisa melhorar um pouquinho ela ainda para ela ser a nível de competição. É... disco, dardo, essas coisas, a gente está adaptando com o que a gente tem e está em busca de comprar aparelhos novos para a gente estar utilizando e competir melhor, né? Em alto nível, junto com os competidores. Assim, a gente já está conseguindo. Mas a gente precisa adaptar mais ainda, comprar, na verdade, as coisas reais que precisam para competir. Para o Adriano e o Lucas, que acompanham toda a trajetória do Cláudio, a expectativa é de mais treino, dedicação e, com certeza, mais medalhas. A expectativa que a gente tem é... mais para o final do ano, não tem o circuito do CPB em São Paulo. A gente quer levar ele, né? Se tudo correr bem, vamos para lá, vamos conquistar mais medalhas. A expectativa é enorme, né? Porque a gente quer almejar cada vez mais. Mas só que para isso a gente precisa de apoio também. A gente, nos próximos meses, aí, a hora que ele voltar da cirurgia que ele vai fazer, a gente vai estar fazendo algumas rifas, algumas coisas para auxiliar isso, para a gente conseguir competir, conseguir comprar as coisas e trabalhar de alto nível. Mesmo com tantos resultados, o Cláudio ainda precisa de patrocinadores. Só assim, ele conseguirá concorrer em provas em outras cidades e estados. Agora, esse final de semana, vai ter o Paranaense lá em Curitiba, né? Dá positivo e, infelizmente, eu não posso ir porque, dessa vez, é por conta do atleta. Então, aí, para mim, não dá porque fica um pouco caro. Porque a gente busca daqui, busca dali. Só que a gente está indo na raça, na nossa vontade, na força dele. Ele tirando o dinheirinho do bolso dele para fazer as coisas. Patrocínio no esporte é essencial, né? Porque a gente depende de transporte, hospedagem, alimentação. Como a gente está em um clube em Londrina, a gente ainda tem essa vantagem de ter eles para bancar as competições, né? Tem dificuldades? Tem. Porque é tipo um projeto social, né? É preciso de licitação. Essas coisas que a prefeitura normalmente pede, né? Além de todas as medalhas e conquistas, o que chama atenção na história do Cláudio é a sua persistência e superação. Um exemplo de força e também de garra. Ele aproveita para dar um conselho. Não desista diante das suas dificuldades. Para vocês aí que têm saúde, disposição, eu acho que vocês não devem se deixar levar por alguma dificuldade que a gente tem, que é normal, todo mundo tem, né? Então a gente tem que estar sempre ali lutando, buscando cada dia mais vencer na vida. Porque se eu fosse parar por causa de um acidente, hoje eu acho que eu estaria em cima de uma cama ainda, porque é complicado a vida do cadeirante também. Mas eu, é vida que segue. Música 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 Música